Na bruma leve das paixões que vem de tempo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo feito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais